E aí galera, tudo bem com vocês? Antes de começar a assistir, deixa o seu like e indica o canal para três amigos. Estamos rumo a 8 milhões de inscritos e precisamos de você. Ah, e ativa o sininho pra receber a notificação. Tem vídeo todos os dias. Valeu! Já tá gastando todo o salário que ia... Se eu trabalhasse no estabelecimento de alimentos, eu ia fazer o quê? Meu salário ia ser revertido em comida. Eu poderia receber um salário mínimo mais de alimento. Fugando tudo. E isso aqui... Eu acho que vai dar errado, porque esse povo vai começar a consumir o que é pra dar pros clientes. Não vai, vai dar preço, não vai ter que pagar do próprio público. Nosso patrão já tá aqui, ele tá ouvindo tudo. Explica pro pessoal o que é o patrão, né? Gente, deixa eu explicar uma coisa. Hoje nós teremos nosso primeiro dia de emprego real. Então a gente vai receber nossos uniformes. Nosso patrão, Rodrigo. Que é o pai da Laila. Que é o pai da Laila. A gente vai trabalhar e atender as pessoas de verdade. E ele é bravo. Muito, a cara dele, ó. Ele nem sorriu. Ele é bravo? Ele é bravo? Rodrigo é bravo? Não. Não, não quis comer. Foi parado. Você não quis comprometer, né? Difícil. É, entendemos tudo. Não vai ser despedida, né? Se falarmos depois. Pequeninha? Oh, já tá dando apelido. Pequeninha. Ah, não, mas é assim. Vamos contar pra pessoa que o Rodrigo conhece. A gente, esse que a gente entende por gente. Então, gente, é igual o pai. Uma grandão. A bonita. Vou falar. A bonita. E o divertido. Patrão, eu posso usar boné? Toquinha. Caquinha. Cadê a toquinha? Eu posso dar óculos? Pega a toquinha. Eu posso dar óculos? Aqui, gente. Deixa eu explicar pro pessoal que a gente... Até com perfume já, minha camisa. Deixa eu explicar pro pessoal que a gente tá no 20 dias. E que é uma corrida de inscritos. A gente quer chegar nos 8 milhões de inscritos. E a cada 50 mil inscritos... É mil reais pra vocês. Então, se bater 8 milhões, a gente vai fazer no final. Realizando sonhos de fósforo. Com todo o dinheiro. Realizando os desejos de vocês. Então, se inscreve. Chama o povo pra se inscrever. Chama o Pituca, a Piteca. O Piteca, a Pituca. Os primos, primas. Os primos, os primos. Chama a Dona Luma. Aproveita se você não é inscrito. Já se inscreve aí. Que tem vídeo todos os dias aqui. E deixe seu like. E agora vamos lá entender como vai ser, né? Onde é que tem o meu boné? Onde é que tem vídeo? Leva o boné pra mim, Fátima. Laila, porque tá fugindo da gente. Trabalhar. Vai, coloca esse pouco pra trabalhar. Isso aí. Laila, não fechou. Isso aí. Coloca esse pouco pra trabalhar. Eu já sei passar cartão de débito. Você vai ficar no caixa? Eu já sei. Eu não sei passar o tempo. Eu vou ficar no... Você vai anotar o pedido do pessoal. Isso, Matheus. Você vai ficar no seu goleiro. Ai, meu Deus. Vai anotar o pedido do pessoal. Ô, sorriso. Ensina ele a pegar o pedido do povo. Gente, eu tô amando. Gente, Matheus vai pegar o pedido da galera. Ai, querida, pessoal. Eu quero... Não, mas peraí, peraí. Gente, vai contar o que ele tá aprendendo. Vai pagar todo mundo. Vai sair, setecentos. Vai sair, setecentos. Vai sair, setecentos. Creme, ô, meu Deus. Creme. Sim. E assim... Leite em pó, leite condensante. Nossa, meu Deus do céu. E agora? O que ela quer também? Leite em pó, leite condensante. Leite em pó. E a mesa é muito grande. Joga o pão inteiro. Vai ficar... Vou ver como tá o resto do povo. Vai no outro pedido de todo mundo, senão você vai ser demitido. Gente, como que tá aqui? Matheus tá passando dificuldade. O povo tá assim... Açaí com leite em pó. Ele fala... Ai, meu Deus do céu, leite em pó. Não, mas tem que estar gravadão no balão, né? A gente é o pessoal que fica atoa enquanto não tem nada pra fazer, né? Não, não, não. É, minha filha. Mas se é a parte mais importante que no final você tem que obrigar todo mundo ali a pagar. Vai lá oferecer pra... Vai oferecer biscoitinho de fora, cara? Mas isso não é, não tem essa função. Mas isso não é essa função. Deixa eu falar uma coisa. Vem aqui entender a parte do açaí e comida. O que a gente tem que entender, ela tem que explicar pra gente como faz. Oi, amiga, tudo bem? Oi, tudo jovem. Como você chama? Lourdes. Lourdes, eu fui feita. Imagina a gente hoje aprender a fazer uma açaí? Que a gente não sabe fazer. Tem segredo? Eu tipo, bota minha blusa. É. A Lourdes emprestou a blusa pra gente. Não, pedido é minha. É o programa manual, ela tá rápido. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, qual que é o pedido? Não, não, não. Um shake 700. Um shake de quê? 700. De que que é o sabor? 700. Shake normal. O sabor é 700. Vai, Dani, pega o ingrediente do shake. Gente, tem que cantar o parabéns lá, Dani. Tá doida? Eu vou ficar girando e não chega aqui. Vim com aquele restaurante e canta parabéns ao povo. Parabéns pra você, parabéns pra você. Parabéns pra você. Ajuda a gente, como que é? A Lúcia tá ignorando a gente. Acho que ela quer ser nossa inimiga. A Lúcia quer ser nossa inimiga. O açaí pega onde? Vai, Daniele. Vai, Daniele. É uma empresa, isso? Você tá achando que é brincadeira? Vai ser demitida. Ele tá a tratar a gente, Daniele? Anda logo? Meu Deus, Daniele, eu acho que eles querem que eu ir. Esse aqui? É o do Bartô. Do Bartô? É o melhor que tem na região. Eu amo esse açaí desde quando era pequena, só ele que eu compro. Nós vamos nos acampamentos. Não, na luz, rápido. Não, é congelé, agora eu tô... Meu Deus do céu, gente. Vem, Daniele. Olha como o Matheus fez, véi. Nossa, eu nunca vi pedido. Eu escrevi o nome das pessoas, o que elas querem, a quantidade. Já cobrou? Não, tô arrumando. O que você tá fazendo aqui? Vai, meu papel, caixa. Eu quero ser caixa. Não. Viu, tem que pagar. Tem que pagar antes, não tem? Eu falei. Você tá fazendo o que, Daniele? Tá bando vasilha. E o açaí? Ela tá fazendo, mas eu tenho que arrumar a pia pra ela, tá cheia, né? Entendi. E você só tá assistindo lá na câmera, porque eu não tenho que preparar. Vou ir te ajudar, vou ir te ajudar. Ai, o pessoal tá indo pagar, o pessoal tá indo pagar. Tchau, Daniele, desculpa. Gente, clientes, tá parecendo aquele jogo do Orkut do Facebook. Como você chama? Gabriela e... Silvia. O que o povo tá dando parabéns, hein? É, eu sempre tive. Ajuda ela, viu que ela é ladra, ela vai roubar o caçom. Tamo de olho no C, tá, Fucsiano? Fazer caixadões. Não, tô batendo caixadão. Oi, gente, tudo bem? Hoje é seu aniversário? Parabéns, querida. Obrigada. Pega uma mesa aí pra gente te atender. Gente, a Dani tá perdidíssima, vem ver de pé. Esse é pra parar aqui, é um lugar que você não trabalha ninguém. Aí você vai passar o leite condensado nele. Tá. O que 700 é esse? É, o maior. Não, esse aqui. Esse é 700, Dani. Esse é 700, né? Esse é 700, infeliz. Então, esse é 500. São 2 de 700 e 1 de 500. 2 de 700 e 1 de 500. Gente, por que não lembrou disso? Gente, mas que delícia os açaí passando. Aí você vai, você borda aqui o copo. Ó, você vai bordando. Ai, que desculpa, eu quero bordar. Tem muito exagero. Não, patrão, fome o fígado da gente. Tem muito exagero. Aí você vai bordando. Os clientes estão esperando, tá aí, vai. Cadê? Tem que esperar mesmo, gente. 15 minutos pra casa toda que a gente tem. Arrasou. 15 minutos, tá bom? Aí você vai, eu... O cliente, ele vai esperar 15 minutos. Mas eu tô aqui com pressa. Enquanto isso, você tem que estar atendendo mais. Por que você não vai atender a aniversariante? O que eu tô fazendo, ó? Quando isso é convença de... Dani, sem gastar muito, o senhor Rodrigo vai arrancar seu salário. Eu já sei, eu já sei. Tô bordando o copo, ó. É rodando, menina. Tá fazendo. Eu acabei de falar com ela. Eu falei que ele ia chegar? Eu falei que ele ia chegar? É porque ele já escorreu, mas eu puse fogo. Mas eu puse fogo. Olha, saí trufado. Nossa, que delícia. Eu posso provar antes do cliente? Não, o cliente tá lá fora esperando. Nossa, mas o cliente vai me ver provar. Vou levar isso aí, né, pro cliente. Jorra tudo, jorra tudo. E beleza, foi tudo. A gente põe tudo na mão. Dani, os clientes não podem ver o que você tá fazendo isso, não. Deixa eu ver como é que tá a Fua ali atendendo. Como é que tá aí, Fua? Tá filmando a vendedora a caixa? Vou chamar a polícia. Mas não é permitido o estabelecimento de mal funcionário. E ela é sua sombra? Ela tá me ajudando, mas não é meu primeiro título. O que você tá fazendo? Pega, pega, leva. De quem que é esse? Da Fê, da Fernanda. Então leva pra Fê. Cadê a Fê? Fê, o seu açaí tá pronto. Arrasou. Dani, se você continuar demorando, a gente vai te demitir. Eu tô demitindo o povo e eu sou só um funcionário. E você tá fazendo o quê? Você tá fazendo nada de lá. Eu tô demitindo. Você não fez nada até agora. Quem quiser açaí, entra na fila, gente. Gente, faz uma filha indiana. Eu sou a pessoa que tá organizando. Filha indiana, aniversariante. Faça filha indiana, meu povo. Tudo bem, querida? Faça filha indiana pra tomar açaí, gente. Queria estar no lugar de vocês. Hum, vou levar esses biscoitos depois. Gente, eu amo esse lugar, sério. Vocês têm que vir. Se você é de BH, coloca Bartô aí no Google, que você vai achar. Olha isso. Isso, por exemplo, eu vou levar. Deixa eu ver como tá o esquema aqui, gente. Deixa eu ver esse esquema. Como é que tá o esquema aí, Daniel? Tem dois já, Rangel. Tá agradando, demora demais. Esse é o 500, né? É. Não dá pra saber quem que é. Não dá o nome. Mas tem escrito cheio lá. É mesmo. Cheio 500. Grita aí, cheio 500. Grita aí, cheio 500. O Matheus, o Matheus, o Matheus não sabe nem o que ele tá fazendo. Matheus, daqui a pouco tá passando uma pessoa qualquer na rua, você tá dando o negócio pra pessoa. Meu Deus, que picolé é isso? Matheus, olha isso, esses picolé. Picolé de ouro, picolé de kitkete. Vamos pôr picolé no serviço? A gente tem que ter o dia de serviço de verdade, a gente não tá vendo. Dani, deixa eu fazer alguma coisa, senão o pessoal de casa fala que eu não tô trabalhando. É porque ele não trabalha mesmo, né, gente? Ele não sabe fazer nada. Você pega assim, ó. E faz assim, ó. Tá vendo? Aí você faz toda melana. Para, Daniela. Aqui, Daniela, ó. Ela viu o potencial em mim, não viu? Eu tenho potencial. Ah, Daniela. Olha. Ó, dobrando, ó. Ó, dobrando. Eu tenho potencial. Por que faz o dobrando? Porque é chique, né? Olha ali, o nosso cliente tá satisfeito? Tá gostando de ver o que tamo tá feito? Tá top, né? Povo, a gente... Vendo pra pizzaria agora. Eu cheguei e vou começar a fazer pizza. Minha gerente aí, alô. Oi, gerente. Tudo jóia? Vai todo mundo fazer pizza? Ela é gerente. A gente vai fazer pizza hoje. Oi, gerente. A gente é meio ruim de serviço, mas a gente veio pra ajudar. É. Gente. Beleza. A gente chama qualquer coisa. A gente é só doido mesmo, a gente vai fazer umas pizzas agora. Talvez não vai dar certo. Que cheiro de pizza. Então você ajuda a gente. Que cheiro bom. Gente. Eu nunca saí de uma pizzaria. Cuidado. 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 E o Matheus? Oi, pessoal. Isso é mágico. Oi, pessoal. Olha aqui. Olha aqui, chique. Calma. A pizza é grana. A pizza é crua e ela tá lá do lado pronta. Ela já sai pronta. Nossa. Pronta pra você comer. Demora com você. Vamos. Tem que trabalhar, Rangel. Lavar a mão. Vamos todo mundo lavar a mão. Como você chama? Gente, isso é muito grande. Vai só aparecer no lugar, lugar, lugar. Tá doido. Eu já vim aqui, gente. Eu já vim aqui. É porque ninguém te convidou, né? Só eu que tô trabalhando. Repara aí. Comenta aí quem você acha que trabalhou, Matheus. Não, eu entreguei pra toda gente. Já me passou a ver. Atei vasilha, deixa eu laver. Bota aí. Atei vasilha, deixa eu laver. Eu entreguei pedido pra toda a gente. Dani, a massa é aquela ali, né? Não, a nossa é como. Pega a massa lá. Ai, eu esqueci de eu. Vira a jornada do outro. Ah, vira ela assim, né? Vira bem, vira bem, Dani. Traz, Dani. Traz. Trazer pra onde? Não, traçou a massa? Ei, acho que é com a vasilha, Dani. A Dani vai fazer pizza de vasilha. Olha você no bolho lá na pizza. Ah, meu Deus. O que eu tô fazendo? Põe aqui no meio, aqui, ó. No meio certinho. Puxa, se eu quiser que eu faça alguma coisa. Pera, eu vou fazer isso agora, ó. Você vai enchear. Eu vou enchear, então. Peraí, tá. Você vai puxando devagarinho, vai. Devagarinho? É, vai. O que é isso que tá fazendo? Não. Não. Que chique. Põe o queijo nessa pizza, Matheus. Muito queijo pra pessoa ficar feliz em casa. É, mas a gente não pode ficar pobre aqui na empresa, não. Qual que é o sabor? Aí mesmo. Olha aqui, hoje a pizza vai sair pronto e breve. Pera, ele tá trabalhando. Tá bom de queijo, tá bom de queijo ou mais? Essa é a dos meninos do dia? Tá bom assim? Tá, agora vem cá, Lu. Tá bom, tá bom? Abre aqui o quê? Tá bom. Fazer o presunto dessa aqui, Tio. Você vai fazer isso aqui, ó. Cuidado você, tá? É uma peste. Vai na mão aqui, ó. Você já queimaram aqui, gente? Assim. Vai. Tá rodando agora. Eu ia queimar aqui. Tá rodando? Vai. É um pouco errado. Rápido. Vai sendo idiota, lá furando a pizza toda. Como que faz? Olha aqui, Luiz. Se se derrindo. Ah, é. Gente. Que doideira foi essa? Vai, Luiz. Presunto na pizza, você vai, Matheus? Vai, Matheus. Chaponês, você também presunto. Matheus, vai deixar o presunto todo numa pizza só? Nessa também é presunto? Nessa, essa é presunto. Eu tenho sete pizzas pra viagem. Ai, eu só quero comer essas pizzas. Já saiu há muito tempo, só. Vamos, vamos. Porque é tão rápido, já tá na mão do moço ali a hora. Eu gosto do lugar que a pizza já chega partida. Fala quem foi a melhor funcionária pra você nesse vídeo. Você foi a segunda melhor. Quem que eu primeiro? Isso já é a pizza no produto final. Qual que foi? Esferrou. Ela falou, quem foi a melhor? Ela falou, você foi a segunda melhor. Ela falou, quem foi a primeira? É, ele tá do resto. Viu? Porque aqui é uma empresa, você não tem que ficar acima do outro. Então, você tem que trabalhar. Vai chinelo, alguma coisa você tá. Ó, ela tem mais que eu lavei. Deixa eu contar uma coisa pra você. O problema seu é o egoísmo. Eu vou pedir permissão. Pede, pede. Eu me demito. Mentira. Eu quero comer ainda. Ele tá entendendo nada. Ela tá se demitindo, amigo. Eu lavei demais. Fica esperando na pizza aqui, ó. A Daniela falou o cliente. Gente, vocês vão mostrar o produto final, que é a pizza passando por ali. E aí ela sai do lado de cá. Tá vindo. Lá vem ela. Gente, ela tá vindo. É muito rápido você aqui, né, gente? Não. Ela sai da fronta. É, eu acho. Esse aqui vai sair agora. Esse aqui vai sair agora. Você que fez? Você fez? Não, mas tá igual a cara dele. Como é que você acha que vai estar a pizza, amigo? Que ele fez? Acho que vai dar bom, né? Acho que vai dar certo. Esse foi eu. Ele me acompanhou. Não, mas não tem como ficar ruim nesse posto. Isso foi eu. Olha, é choque. Pedido dos outros. Matheus querendo comer. Pra mim é isso, gente. Nossa, você tá hipnotizado. Agora você vai partir e vai pôr na caixa, né? Arrasou então. Então a gente conseguiu. Gente, tchau pra vocês. Gente, nós arrasamos esses dias. E nesse trabalho. Que a gente ficou 15 minutos. É fácil não. É 15 minutos. Eu trabalhei por quase uma hora. Gente, abre a cena. Vai fazer as entregas. Gente, agora vamos um dia de motobun. Mas a gente tem que ter carteira. Nossa, é mais cheio de louvor. Nós vamos tombar na moto. Vai derramar os pedidos tudo. Dante, quem é esse capacete? Você sabe se é desse moço aí do seu lado? Coitado desse fogo. Não deu buraco. Vai queimar o olho. Vai respirar nada. Vai queimar o cia do outro. Arrasamos, gente. Arrasamos, pessoal. Agora a gente vai comer a pizza. Porque a gente também é funcionário. Mas a gente é humano. E vocês deixam seu like amanhã. Tem vídeo de novo. Não esquece de se inscrever no canal. Chama a galera pra se inscrever também. E é isso. Mano um beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Se inscreve no canal. Comenta aí embaixo quem trabalhou mais. E eu e eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Fala outras profissões. Tipo... Tipo tudo. É. Tipo astronautas. Tipo tudo. Ah, não. Mas você tem que ter que ter uma porra. Já mora lá, né? É.